Fala, humaninhos, tudo bem com vocês? Comigo aqui tá tudo bem, comigo aqui tá tudo maravilhoso Começando mais um videozinho aqui de Tibia e dessa vez, mais uma vez aqui com o meu Knight level 500 É, pra quem já viu aí eu caçando aí no último vídeo, já viu que eu tô level 500 Eu peguei 500 nele caçando na live, na twitch.tv barra mp3playerchannel Entrem lá na live, se você for subida live você vai ganhar 25 tibia coins todos os meses E você ainda pode ganhar mais pontos lá pros sorteios que eu faço, todo mês faz sorteio, toda hora tem sorteio lá, beleza? Então entra lá na live e aproveita desse seu comentário aqui embaixo também, coloca seu nick Porque eu também faço sorteios aqui no canal do YouTube, beleza? Seu joinha é muito importante, sua inscrição, clica no sininho pra não perder nenhuma notificação E se você não gosta de alguma vocação, assiste o vídeo inteiro aí, mano, sempre pra dar uma moral pra gente aí, mano, pra ajudar Se você quiser ajudar mais aí nos comentários fixados, tem links que vocês podem comprar coins Tem links que vocês podem entrar no meu canal do Discord, no grupo do WhatsApp, que eu sempre troco umas ideias lá No meu Instagram e no meu Twitter, eu vou começar a usar mais o Twitter lá Mas no Instagram eu sempre posto, mano, é muito importante pra você e pra mim que vocês me sigam lá no Twitter e nessas outras redes sociais aí Mas se você não quiser, só deixe seu joinha aí e coloque seu comentário Mas me segue lá também, mano, ajuda bastante Eu vou trazer uma hunt aqui que eu já fiz muito com esse Knife em live Ainda não trouxe pro canal de Knife, mas, mano, em live eu tô caçando lá desde o 450, eu acho, cara Tem muito level que eu tava caçando em Azura Mirror Porém, foi nerfada e agora não dá mais pra fazer a mesma grana que fazia Eu no meu Knife level 800, eu tô caçando lá há muito tempo, eu fazia muita grana lá Eu ficava horas e horas e horas offline caçando Azura Mirror Pra não trazer só conteúdo de Azura Mirror pra vocês, por muito tempo eu caçei offline pra fazer um dinheirinho Porque eu faço esse dinheiro pra pagar o pessoal que ganha as 25 tibia coins lá todo mês dos subs do meu canal Então vira sub do meu canal que você vai ganhar 25 tibia coins E eu fico trabalhando offline pra te deixar mais rico aí no joguinho, beleza? Então, ou seja, agora foi nerfado Vamos trazer, vamos mostrar como que é um level 500 caçando lá Dá pra eu caçar lá a partir do level 250 Vocês viram o meu paladino caçando lá Então, pra trás aí tem vídeo de paladino caçando E tem vídeo de paladino level 310 E tem vídeo de como você acessar lá Então, o level 250, o meu Knifezinho, eu ia gravar um vídeo de Azura Mirror Hoje, eu consigo trazer um vídeo com o meu Knife level 250 caçando lá A diferença é que vai ser muito prejuízo Então, não vai valer muito a pena eu fazer isso, beleza? Vamos pra Hunt e eu vou explicar como é que funciona a Hunt aí pra vocês E vamos dar uma olhada lá Estou aqui no Loreque, né? Se você tiver os pontos lá do outro carinha que fica aqui do lado Que são os pontos das Tasks Você consegue falar Hi, Mountain, Yes E aí você vem pra esse barquinho aqui Caso não, você vai ter que vir andando mesmo Lá daqui de Port Hope pra cá Que seria o Azura Palace Que tá aqui no centro da tela, beleza? Nós já estamos bem próximos dele Então, o que eu vou fazer? Eu vou subir os meus itens aí Eu tô com a minha chestplate aqui imbuída com morte, tá? Elas batem bastante morte lá, então eu vou usar ela Certo? Eu não vou usar outra que tá imbuída com Energy Embora eu poderia usar a Falcon Plate imbuída com Energy lá Só que elas batem mais morte Eu tô com o meu gnome Shield imbuído com morte Eu prefiro caçar lá com imbuimento de morte no Shield Mas você também pode não usar ele se você quiser, beleza? Eu tenho também ali, como vocês podem ver, o Falcon Scutcher Mas ele tá imbuído com nada Então eu não tenho nada imbuído nele Ele tem produção de fogo É bom de usar ele lá também, tá? Se eu colocar uma produção de Death lá e tiver ele, mano É o melhor escudo pra caçar Porque elas batem bastante fogo Elas batem fogo, Energy e físico O Energy é bem pouquinho E o... O... O fogo é mais ali Mas o que bate mais mesmo é morte, beleza? E vamos lá com a minha gnome Sword Encantada com... Opa, é outra Encantada com Void e Vampirismo, tá? Powerful Mana e Powerful Void Vou tirar esse Garic Necklace, que é da gente passada Vou colocar ali qualquer colar Você pode caçar, se você for mais conservador Vim de Prismatic Necklace, tá? Mas eu prefiro vim mesmo de colar de... De skill É uma questão de preferência aí, tá ligado? Você pode, inclusive, talvez ter uma outra visão disso Tem gente que fala que se você colocar proteção física É melhor do que ficar colocando skill Porque o dano que eu dou a mais extra Não vale tanto a pena perto do tanto que eu levaria menos, tá ligado? Então eu sei, isso aí eu não sei, tá ligado? Vamos lá e vamos entrar Espero que não tenha ninguém da minha guild Que tenha entrado aqui durante o meu claimage, né? Mas tudo bem, vamos lá Outra coisa muito importantíssima Anel de bebedeira, mano Você vai lá meter o anel de bebedeira Porque ele é muito importante para esta hunt, beleza, mano? Principalmente na hora dos lures ali, tá? Se quando você for lurar, você vai usar o anel de bebedeira Opa, eu apertei uns botões erradíssimos aqui, mano E acabei quase me... 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 Me assando um pouquinho aqui, mas tá tudo certo É... Eu ainda tô sofrendo pelo mesmo mal que eu sofri no vídeo passado ali Que eu tô um pouco ansioso Eu acho que eu vou jogar um pouco mal Mas não tem problema, tá? Ah, é... Eu esqueci de mostrar as runas que eu tô usando Eu tô com skill ainda Eu vou... Eu vou falar um pouco da minha rotação E vou mostrar as minhas runas aí, beleza? Eu tô... Ainda com... Com prey Na... Nos bagulho... Nos bagulho... Do vídeo passado lá De Otherworlds Porque eu vou caçar mais um pouco lá Com esse boneco, tá? Eu acho que vou também Eu não sei não Talvez eu tire e... E não gaste aquelas prey agora lá não Acho que ainda não é o momento de caçar lá Mas talvez, não sei Vamos ver Dependendo de como for Eu vou fazer isso em live, tá? Ó, vou mostrar um pouco das runas pra vocês aqui, ó Eu tô com dodge na roxinha Parry na vermelhinha E wound no housepawn Mas eu posso colocar freeze na vermelhinha É melhor do que o wound, tá? Mas eu não vou trocar agora as runas Porque eu não tenho certeza quais serão as minhas próximas hunts Então eu vou preferir deixar desse jeito, tá? Eu também tô com o starlight vial aqui, né, mano? O starlight vial, ele me dá proteção contra mana drain Então elas batem muito mana drain E um dos danos delas aqui de mana drain É de energy, tá? Então você tendo proteção de energy Você acaba se protegendo também um pouquinho do mana drain delas Mas o outro mana drain dela não é de energy Então não vai adiantar você colocar o mana drain Para se proteger Não vai adiantar você colocar a proteção de energy Para se proteger do mana drain, beleza? E é isso aí, bora lá Antigamente eu caçava aqui com colar de mana drain, né, mano? Inclusive eu falei sobre isso nos vídeos passados Que eu falava Mano, eu não consigo entender como que alguém caça aqui Sem colar de mana drain, né? Que é o bronze necklace Eu não entendia de forma alguma, mano Eu ficava perdidado Mano, não é possível, não é possível E depois, mais pra frente Com o passar aí dos tempos Eu descobri que, na verdade Era melhor eu caçar com proteção Ou de física mesmo Ou com esse colar Que além de me dar skill Ele me dá proteção física, né, mano? Quanto mais eu bato Mais mana volta pra mim E mais vida volta pra mim também Então, ó, você pode ver Tem duas ou três Azulinhas de longe batendo Tem uma outra lá Eu não sei qual das duas que bate mais De mana drain aqui, mano Não sei se é a roxa ou se é a vermelha De cabeça, agora eu não vou lembrar Mas quando você Quando você percebe ali Que quanto mais bate Mais você tem mana E menos você sofre Com o mana drain Você entra em outro planeta Tá ligado? Você fica como Uou! E aí melhorou muito, mano Mas inicialmente ali Eu tava com certeza Enganado No meu primeiro vídeo aí Então eu te evolui bastante, né, cara? De acordo com o nosso Bastardo tempo Entre hunts que a gente faz E conhecimentos que a gente Obtém nesses anos de tíbia A gente descobre que muita coisa a gente pensava E era errado Lembrando que eu estou caçando aqui, eu não trapei as azuras Quem trapou foi outra pessoa que estava Caçando aqui da minha guild E você tem que trapar 3 ou 4 Trias azuras que ficam nesse andar As trias azuras até esse momento também foram Nerfadas um pouquinho de XP Mas o loot delas está igual Já as azuras foram nerfadas totalmente em loot XP delas não foi nerfada Alguém que trapou as trias azuras aqui Trapou alguns bichos que estavam aqui Nesse corredor, geralmente aqui eu fico com 6 bichos E não com 4 Essa hunt que eu estou fazendo Nossa, errei o exorminho ali, feio Essa hunt que eu estou fazendo aqui É exatamente a mesma rotação que eu fazia Para fazer grana E eu nunca tinha caçado com esse boneco Para fazer grana, só com o outro Isso aqui eu caçava mais por uma questão de XP Eu apanhava bastante E eu achava que eu estava caçando Numa rotação certinha, né? Aí depois eu fui lá na live do Barizeira O Barizeira chegou para mim e falou Não, meu MP3, você está caçando errado, mano Caça sim Aí eu comecei a fazer menos lures E matar menos bichos de uma vez só E eu apanhava menos Eu apanhando menos Eu fazia um pouco menos de XP Mas era pouquíssima coisa menor de XP E eu conseguia fazer uma grana absurda Então eu não lembro quanto de grana que eu fazia no level 500 aqui, tá? Com aquela rotação Mas sem aquela rotação Eu chegava a fazer por conta de 350 a 400k de grana assim Porque eu estava caçando meio que errado, tá ligado? Eu gastava muito forte no lure, sabe? Ah, sei lá Estava fazendo tudo errado, né, mano? Então, depois que eu aprendi a caçar aqui Eu acho que eu iria fazer uns 600k de grana por hora nesse char No meu level 800 eu fazia Talvez até mais, viu, mano? No meu char level 800 Eu estava fazendo 1.1kk, mano Eu fazia 6.5kk na 100% Na 150% E fazia 1.1kk de grana Realmente estava roubado, cara Se você fosse parar para analisar Mano, a azura estava muito, muito, muito roubado De XP e de grana, né, mano? Então, foi merecido o nerf aí nas azuras Eu acho que o nerf nelas era merecido Porém, eles deveriam deixar ela um pouquinho mais lucrativa Mas vamos ver Eu vou tirar o meu veredito Depois de caçar um pouco esse boneco aqui Nelas, tá? Porque, ó, por enquanto eu estou com 26k de grana, mano Eu acho que eu estou com muita sorte Eu não estou com predilute delas Vocês podem ver aí Depois eu vou mostrar lá as preys que eu tenho Mas eu já mostrei no vídeo passado Mas eu mostro de novo Só para vocês verem que realmente, né Não tem nenhuma preys escondida Porque senão depois eu falo Ah, o seu MP3 player está caçando com preys aí Blá, 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 blá E beleza Não estou 20k ali em 6 minutos É porque dropou a Bluehob E dessa vez a Bluehob é sorte dropar, viu, mano? Eu consegui fazer no máximo Depois do nerf aí 250k em uma hora, tá? Então, mano É mais do que um quarto, tá ligado? Do que dilute do que eu fazia Então, ou seja, foi mais de 75% de nerf aí Que eles deram em azul Então, cara 75% de nerf, mano É muita coisa, né, mano? É muita coisa mesmo Mas era um lugarzinho Onde eu podia passar o dia inteiro Fazendo muita grana E muita XP Claro que tinha aí A questão da nossa guild A organização e tudo mais Então eu não podia passar o dia inteiro Caçando aqui Mas fazia uma baita grana Alguém me seguiu aí, mano? Obrigado pelo seu follow Tamo junto demais, mano Valeu pela força aí É nóis Não sei se você vai ver isso No YouTube, na Twitch Um dia, não sei, né, mano? Tamo junto demais, maninho É nóis Valeu Então eu não podia passar o dia inteiro aqui Mas várias madrugadas Eu passei caçando Muito tranquilamente Neste lugar maravilhoso Que chamava Que é chama ainda, né, mano? Azura Mirror Vamos lá Vamos ver Quanto que vai dar O final de De Sei lá 15, 20 minutos de hunt aí De grana E de XP Lembrando que eu acho muito difícil Eu emular essa grana aí Igual eu faço nas outras hunt Tipo assim Ah, bateu 60k em 10 minutos Então 6x6, 360 Tá ligado? Porque assim 10 minutos São 6x10 minutos da 1 hora 6x o profite que você fez 10 minutos É uma amostragem, né? Esses dias eu fiz isso num vídeo O cara falou Oh, mas isso tá errado Este cálculo que você fez Porque isso não é O que vai acontecer Porra, mano Por isso que é amostragem, né, cara? Porra, mano Subiu meu prismatic ring aqui Porque eu tô apanhando muito Acho que eu apertei algum Botão errado aqui Nesse Nesse lure, mano Tive que subir o prismatic ring ali Só pra não Só pra não vir a falecer, né? Esse aqui é o pior dos 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 respawns Né? Você tem que lurar com cuidado Geralmente é mais difícil Porque sempre sobra Bicho pra fora, né? Tem esse aqui E um outro mais pra lá Que ele sempre sobra Bichos pra fora Então você acaba Apoiando muito, né, mano? Sobra muito bicho pra fora E como eu falei no vídeo passado Não compensa muito No level 500 Knite Deixar o bicho pra fora, né? Da box Porque eu não vou bater neles Eu não consigo dar um X-Ori Mas Na tela inteira Até consigo bater o Mas Ali, né, mano? Mas ele não Não dá um dano muito Da hora, assim Pra valer a pena, né, mano? Eu Tenho aí as minhas Convicções de magia Que são um pouco diferentes De alguns Knites Que eu Que eu conheço Que jogam, né? Eu não uso o X-Ori Mas Agora que eu falei nela Eu não uso ele Mas de vez em quando Por exemplo, você viu ali A azulinha tava No preto, né? Tem várias Tem várias vezes Que vai ter algumas Azulinhas que vão ficar no preto Tipo assim Com pouquíssima vida Até vale a pena Você bater um X-Ori Mas Aí nelas, né, mano? Mas eu não bato não, cara Eu Eu não uso X-Ori Mas nunca E Oh, mano Parece que tá dando lag Aqui pra eu me curar, cara Meu Deus, mano Que parada de combo foi isso aqui Que eu nunca tinha visto um combo assim, mano Os bichinhos Tão batendo bastante, hein, mano Abufaram elas Então Eu prefiro não usar X-Ori Mas Mas isso daí é uma preferência minha, cara Eu não vou dizer que eu tô certo E nem que Eu não vou garantir que eu tô errado também Eu não acho que eu esteja certo Não usar o X-Ori Mas Porque depois que eu vi o Itexo usando Eu falei Mano, então vale a pena Mas Eu não gosto de usar ele Porque Devolve muita mana Devolve pouca mana Quando eu bato ele, saca? Tipo assim Quando você vai bater o X-Ori Min Você vai dar três hits De 800 Pelo menos ali, né? Ele é Como se fosse um X-Ori Grand Só que Em três bichos E o X-Ori Normal Ele bate em oito E bate bastante Então Quando eu bato o X-Ori Mas Ele bate menos do que três Min Eu já mostrei em algum vídeo meu aí Então Eu não acredito que vale a pena Pelo tanto de mana que você gaste E pelo tanto de mana e vida Que você recupera com os embeomens Eu não acho que vale a pena Gastar ali um X-Ori Min, tá ligado? Desculpa Foi mal Eu não acho que vale a pena Gastar um X-Ori Mas Mas eu tenho que fazer um cálculo Melhor Pra eu poder dizer isso aí Com certeza pra vocês Esse aqui é o outro O segundo pior respawn, né mano? Porque também Mais uma vez aí Bate muito Tem muito bicho fora da box Que bate bastante Eu tento não lurar todos, né? É... Mas é que eu fiz um Luri Meio tronchinho ali Então Deu meio errado Eu já tô no 150% Porque eu comecei o vídeo No 120 No 225 E agora Eu tô no 150, beleza? Nossa Eu tô curando tudo errado, mano Eu tenho esse problema, né? Como eu falei no vídeo passado De quando eu ficar muito tempo Sem jogar Quando eu volto Parece que eu quero apertar o botão E que minha mana vai subir Ela não vai subir Tipo, eu tô apertando Apertando, apertando, apertando Apertando Ela não vai subir mais rápido, né velho? Ela vai ficar normal E aí eu erro muito O tempo das magias Aí se eu falo mais devagar E tal Eu consigo resolver Porque eu fico muito acelerado Aí eu acho que a magia Ela vai sair de acordo Com a minha aceleração, tá ligado? Preciso de um psicólogo Pra resolver esse problema de ansiedade E não é meme, não é piada Inclusive é um bagulho pesadíssimo Inclusive Pra mim nem tanto assim, claro Porque eu não tenho um problema Muito grave com ansiedade Mas tem pessoas que tem sim, viu mano? Então não é brincadeira, não é piada Eu preciso realmente resolver Mas é um pouquinho mais tranquilo Então Do que algumas pessoas Já conheci pessoas com problemas Bem graves de ansiedade Olha lá, molecada Estamos aí 18k Como você pode ver ali Em 10 minutos O que seria Por volta de 60k a 80k De grana em uma hora Cara, no meu level Eu acredito que seja por aí mesmo De 80k A cerca de 250k Quando muito, tá ligado? Aí vai depender muito Dos seus skills Da forma como você caça Se você Depende dos imbiments Que você vai colocar Vai depender um pouco De imbiments não Das runas que você colocar Não acho que no level 500 Vai conseguir fazer A mesma grana Que eu faço No level 800 Sabe? De qualquer forma Não acho que vai conseguir Talvez se eu colocar O 7 Falcon Vai melhorar? Talvez melhore Mano Eu posso tentar também Colocar Pra gastar menos, né? Tentar colocar Aqui o Rainbow Necklace Talvez eu possa colocar O Rainbow Necklace também Vamos ver como é que é De Rainbow De Rainbow, né mano? Não acho que o Prismatic Ring Ia ajudar muito aqui Porque se eu coloco Prismatic Ring Eu com certeza Apoio menos Mas no final Da hunt ali Eu vou acabar Gastando bastante, né mano? Com 50k dele Não sei se vai voltar Eu preciso de por volta De 120k a 130k De XP Desculpa De 120k a 150k de grana Pra recuperar os embeomens Que eu tô gastando aqui, tá? Então pra isso Pra eu tomar Não tomar prejuízo Eu tenho que fazer mais Do que 120k em geral Às vezes é 150k Depende muito Da hunt que eu estiver fazendo É 120, tá? Então depende muito Tem que fazer os cálculos E eu não sei Quanto que custa agora Todos os meus embeomens Aqui no momento Tô usando 2 manas 2 life 2 morte E são 6 embeomens ao todo Por volta é 15k por hora De cada um desses embeomens Aí você faz 6 vezes 15 Aí vai dar Sei lá 120k Se você arredondar pra 20 Porque às vezes O de morte Ele é mais barato Que o de fogo Às vezes o de fogo É mais barato Do que o de energy Sei lá Então tem essas coisas O de morte tem um valor O de energy tem outro valor O de fire tem outro valor Então eu acabo jogando Tudo pra cima Fazendo arredondando pra cima Porque assim Eu sempre erro pra mais Então se eu chegar lá E bater 120k Eu provavelmente Não vou ter prejuízo Entendeu? Então eu calculo 120k ali Que é o tanto Basicamente o básico Basicamente o básico Basicamente o que eu faço Às vezes eu tenho um embeomens a mais E às vezes eu tenho Dois embeomens a mais Então eu vario um pouco aí De acordo De hunt pra hunt Drupou ainda uma daggerzinha Eu não vou pegar ali no cantinho Porque eu não acho Que vale a pena Pegar ali no canto Já que eu não quero Tomar bastante dano ali Tô tentando fazer Umas voltas Tentando fazer O máximo de lucro Como a XP ok Ó Como você pode ver Eu tô fazendo quase 5kk a hora E eu ainda tô no 150k Então seja Tipo a XP que eu tô fazendo aqui Ela é bem pior Obviamente Do que a de um level 800 Mas eu tenho muito mais velocidade Muito mais dano E tudo mais lá Quando eu venho com a saque De level 800 Eu faço um kk e meio a mais De grana Um kk e meio Um kk e meio a mais XP Do que aqui Aqui no máximo Que eu cheguei Foi 6.2 Mas eu acho Que eu tava com pre de XP Na azulinha roxa Uma vez Então eu acho que no máximo No máximo No máximo Eu vou bater Uma média de 5kk De XP aqui Na 150% No level 500 Tá mano Já no level 700 Você bate mais Claro obviamente No level 800 Você vai bater muito mais Então ainda é uma hunt boa De se fazer Sabe E é uma hunt Que eu entendo como Justa Porque você paga ela Tá ligado E você Ainda tem um lucrinho Eu acho que ela deve ser Um pouco mais justa Pra level um pouquinho menor Já que a azura Você mata no level 250 Mas aí Entra várias questões Aí Será que a azura É um bagulho De level 150 Será que É 250 no caso Será que Teria que ser um respawn Para level 250 Fazendo tudo Essas XP Que dá pra fazer aqui Sendo que é um baita De um respawn XP Sei lá né mano Level 250 Pode fazer grande em walls Eu acho que eles nerfaram errado Lá na Gulti Tower Deram uma mudadinha Em algum dos bichos Lá na Gulti Tower Mas em geral Eu acho que eles erraram Muito Tá Na Ali no nerf De Gulti Tower Então entram vários questionamentos Aí mano Será que Um level 350 Knight Devia fazer 300k de grana na hora Igual eu tava fazendo aqui Fazendo uma puta De uma XP Não sei mano Não sei O que que é justo O que não é justo Também nesse jogo Eu acho que pra um level 500 Deveria pelo menos Dar um lucrinho De um 100k Pagar um embeaut E dar um 100k de lucro Então eu acho que deveria Aqui pra level 500 Ser 250k E pra level 600 Mais Knight Pelo menos Ser por volta De 600k de grana Podia ter Eu faço 50% Cara 600k Aí dera 50% Vai 55% Do que eu tava fazendo Mano Entendeu De 45% A 55% A menos Do que eu já tava fazendo Por ser um nerf considerável Mas os caras nerfaram Muito cara Muito mesmo Foi muito nerfado Isso aqui Foi de 75% a 80% De nerf É um nerf Absurdo né mano Mas Ainda Ainda tá bom Pra você fazer uma XP Pô Se eu pegar aqui Todo dia Um respawnzinho De duas horas Faço 10k de grana Aqui E vou upando Meu bonequinho Aí depois eu faço ali Um boss ou outro Entendeu Jogo 3 horas por dia Faço 10k de XP Faço um boss ou outro Faço uma jetezinha ali Que já paga os imbiaments Tá ligado Você já vai ter os GTs Dos imbiaments E você se mantém no jogo Entendeu Você ainda faz uma grana Pra fazer a coin A coin no próprio jogo Também A coin Desculpa Uma prêmio no próprio jogo Lembrando que ainda tem A questão da desvalorização Da tibia coin Ou valorização né Depende muito do ponto de vista Ela vai ficar mais barata Então eu não sei se ela vai valorizar Ou desvalorizar E perdão mesmo Mano Eu não sou um cara Que entende muito de finanças Nessa questão aí Se alguém entende Faz um comentário Deixa seu link aí embaixo Também mano A coin Ficando mais barata Ela tá desvalorizando Ou ela tá valorizando Eu não sei O KK vai valorizar E a coin desvalorizar No caso Acho que vai ser Essa a pegada né O KK vai valer muito mais Do que tava valendo antes Então Você fazer 300k Vai valer mais agora Do que 300k no passado E você fazer XP Vai valer mais agora XP que você faz Do que no passado Isso daí Molda todo o mercado De tibia Pra quem achou Que tibia não é emprego E que Ah agora as pessoas Vão parar de ganhar dinheiro Com tibia Você tá muito enganado E eu acho que cara Acho que você tem o direito De não gostar disso Cara Eu só não acho Que é a motivação certa Entendeu Não acho legal O pessoal fala Nossa mano Tibia não é emprego Agora as pessoas Têm que arrumar um emprego De verdade Eu acho que você Não teria que se preocupar Com isso Acho que você deveria Se preocupar mais Com a sua vida Entendeu Do que com a vida Dos outros Assim sabe mano Eu acho que Pô se o cara Tá conseguindo ganhar dinheiro Com tibia lá Ou com qualquer joguinho Online mano Seja Dota Seja LOL Mano Sei lá É que tipo Não dá pra comparar Dota e LOL Porque as formas De você ganhar dinheiro Com Dota e LOL Elas não são muito Legais né Você pode ser Bom Não vou comparar com isso Algum World of Warcraft Não sei mano Albion Algum MMORPG Se o cara consegue Tirar uma graninha Por mês Sem fazer live Stream Vídeo no canal do Youtube Eu não tô colocando Isso como uma Uma parte Do trabalho né Porque quem faz live E joga tibia Ele faz live E joga tibia Ele não faz live Por causa do tibia Exatamente assim Sabe Ele não ganha dinheiro Com tibia Ele ganha dinheiro com live E o jogo dele é tibia Acho que deu pra me explicar Né mano Agora se você Faz cacá no jogo Faz tibia coin E tudo mais Eu não acho Que seja Desmerecimento O cara Fazer isso Entendeu A gente não tem que ficar feliz Porque alguém Se ferrou Molecado Isso é feio pra caralho Tá ligado Então se você tem um amiguinho Seu lá Que vende a coin E agora ele tá sem trampo E sem dinheiro Pra nada Mano Você não devia tá feliz Com isso Entendeu mano Acho mesquinho e errado Você estar feliz Por essa motivação E mesmo assim As pessoas ainda vão Continuar movimentando O mercado De coins Aí Beleza Deixa eu dar uma olhada Não pode ter acabado Algum imbimate aqui né mano Os bichos estão batendo Bastante né Olha lá XP ficou por isso aí mesmo Ela não vai mudar Mais No máximo Vai estudar um pouquinho Lembrando que eu tirei O meu imbime Eu tirei aqui né O colar Então vou colocar O colar de novo ali Então Tirando aquele colar Eu tava mais focado Pra grana mesmo Pra tentar Dar um wastezinho mínimo Aqui Mas não vale a pena mano Aqui agora É um respawn Que você tem que tentar Aproveitar o máximo Possível dele mesmo De XP E cara E vai pra cima Tá ligado Ah meu Mas eu tô Tomando um Um prejuzinho Aqui embaixo Cara Esquece que você tá tomando um prejuzinho Se você quiser fazer uma hunt E não tomar preju Não vem pra cá Entendeu Não vem pra mirror Mano Se você vier pra mirror Já venha tentando Pegar o máximo XP Que você conseguir fazer Claro que se você tiver Perder uns 200k XP E conseguir economizar Pra pagar pelo menos Os imbibes Essa hunt se torna Bem melhor né Mas eu acho que vai ser assim 5k e pago o imbibes Então você vai conseguir Que ela sai do level 500 até o level Não acho que do level 400 mais já dá Do level 400 Até mais ou menos O level 750 Pagando os imbibes Acho que depois Ou quando já começar A utilizar ali O seu Asfalcon Asfalcon coisas Lembrando que a Coif Tem proteção a fogo Tá ligado Essa legs aqui Ela tem proteção a fogo Então ela acaba sendo Até melhor que a Graves Nesse caso Dessa hunt em específico Então você pode usar Fabulose legs Que ela tem proteção a fogo também Então acho que Dá pra você ruxar aqui Entendeu A XP Pra um level 500 É a mesma coisa Que você faz aqui Que você faz uma prisão da vida Por exemplo Sabe Em X4 Aí agora Se você for Pra algum lugar Pega mais XP Talvez um Plague Da vida Não sei Direito quanto Que tá dando XP Numa PTzinha de level 500 Ou teria que testar De Plague Ou Jugar Seal Assim Não sei Quanto que faria lá Você ainda vai conseguir também Se manter no jogo De boa O jogo tá sendo equilibrado Cara E é isso que a gente tem que Começar a pensar Entender que o jogo Tá sendo equilibrado E que tá valendo a pena Sim Jogar o jogo E tem hunt pra você fazer grana Walls Banuta Vou trazer Banuta Com meu Knightzinho Vou trazer dois Três andares Com ele também Depois eu vou trazer Um level mais baixo Caçando aqui Tá Vou trazer um level mais baixo Caçando aqui E depois eu vou tentar Trazer Rochamul Porém Rochamul Eu sou muito ruim Caçando Rochamul Eu vou ter que testar E aí que tá o problema Porque eu vou perder Vou perder muito tempo Testando e treinando Rochamul Pra conseguir gravar Entendeu? O que que foi? Ai que susto Minha mãe chegou Molecada Desculpa aí Manos Eu tô tentando ver O que tá acontecendo aqui Minha mãe chegou Eu vi um barulho Eu vi meus cachorros Dentro de casa Eu falei Será que algum deles Abriu a porta? Eu ia editar esse vídeo aqui Mas eu não vou Então eu sou muito ruim Caçando Rochamul Tá Então ainda vou ter que treinar Bastante Então Temos esses problemas aí Quando você fala De gravar E fazer vídeo Pra internet E jogar no Tibia Porque eu tenho que Upar o boneco Treinar o boneco Saber fazer a hunt Algumas redes eu faço Como foi GT passado agora Eu faço Aprendendo com vocês Algumas outras Eu não posso fazer isso Eu vou ter que saber Realmente o que eu tô fazendo Pra gravar E tentar falar um pouco Menos de besteira Como eu já falei aqui Também nesse vídeo Que eu falei um pouco de besteira No vídeo Caçando Azura Palace Caçando Azura Palace Eu vim aqui No level 200 De boinha Você já vem Se eu tivesse Gnome Sword Com o meu Kinectzinho Level mais baixo Que é de Mace E com o Mace Ele só vai poder caçar aqui Melhor Usando a Falcon Mace Ao invés de utilizar Pode até utilizar Uma Destruction Também Que tem 3 slots Você poderia usar a Destruction Mas o Falcon Mace Vai ser melhor Então Eu não trouxe ele aqui Level mais baixo ainda Justamente por isso Não Ainda não tem o level 250 Também Eu não cacei muito Aqui em Palace Porque eu não tenho Essa arma com ele Se eu tivesse o level Kinect com Sword Level 200 Eu já vim aqui Com muito mais facilidade Na minha opinião O Inbimit De Money Life Na minha Sword Ela é melhor Do que o de crítico Na Destruction Posso estar falando besteira? Posso Mas isso aqui É relacionado A minha experiência Eu nunca cheguei Para fazer a continha matemática Para mostrar Que é realmente melhor Então na minha experiência De várias vezes que eu cacei Com Destruction de duas mãos Aqui Com Destruction de uma mão Com Inbimit de fogo Com Inbimit de morte A melhor coisa que eu fiz Foi caçar com arma de energy E Inbimit de morte Tanto na armadura Quanto no Shield Tá? Mas no meu level 250 Eu caçaria aqui de boa Só que não vale mais a pena agora Level 300 Eu já vou conseguir trazer um vídeo Então se você vier aqui Level 300 Provavelmente você não vai morrer É azura, tá ligado? Traz um Prismatic Ring Tenta se virar Se der alguma coisa Um Might Ring Um SSA Você consegue se virar aqui dentro Lura menos bichos Porque você já faz box no Palace Se você faz box no Palace A diferença é que lá dentro Do Mirror Você vai conseguir fazer box Com mais velocidade E você tem que tomar cuidado Para não deixar bicho para fora Deixando bicho para fora Você vai apanhar bastante Se você não deixar bicho para fora Você vai conseguir fazer De boa, beleza? Então é isso aí, molecada Vídeo ficando por aqui Mirror Um excelente lugar Para caçar de Knight Para você rushar E fazer uns bagulhos E depois vamos comparar ele Com outras Hunts Que estão rolando aí De X4 level mais alto E de alguns outros lugares Tipo nas Ferumbracil da vida Beleza? Então é isso, molecada Espero que vocês tenham gostado Comenta aqui embaixo, tá? Deixa seu nick Não esquece de deixar seu nick aí, mano Dá seu joinha para o canal E entra nas redes sociais Instagram, Twitter Que é muito importante para mim, beleza? Facebook também Tudo que você puder entrar Você entra, beleza? Tamo junto Muito obrigado Curte, compartilhe Se inscreve no canal Mostra para todo mundo É muito nóis Tchau, tchau, tchau Fui!